A cidade de São José se prepara para o Festival da Primavera, que vai reunir, gente, moda e música para celebrar a estação mais colorida do ano. Vamos para lá? Júlia Matos está ao vivo com os detalhes. A festa promete aí ser linda, né, Júlia? Mas qual a programação desse festival? Conta para a gente. Boa tarde. Oi, oi, Gabi. Então, a Primavera já está batendo na porta, então o pessoal já está se preparando, já está esperando essa estação tão colorida, tão divertida. E a cidade de São José está, então, preparando um evento super especial para vários visitantes, para os moradores aqui da cidade, quem quiser participar nesse domingo, durante a Feira da Freguesia, que acontece aqui no Centro Histórico de São José. Como você falou, a gente vai juntar moda e vai juntar música. Olha que bom, chama todo mundo, né? Várias lojas que têm parceria com o CDL vão estar aqui apresentando várias tendências para a primavera, mas quem vai explicar mais um pouquinho e dar a programação para vocês é a Marina Hunt, que é diretora do CDL. Marina, é aberto ao público e gratuito. Quem estiver aqui domingo vai ter o quê? Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Então, o evento de domingo é um evento para celebrar a primavera, para dar boas-vindas ao clima que está mudando, e a gente já vai se animando, porque é uma estação colorida, divertida. E o que a gente quer? CDL, junto com a Prefeitura de São José, decidiu fazer esse evento para prestigiar os nossos lojistas associados, dar uma vitrine para mostrar as novas tendências. Então, a gente juntou lojas de diversos segmentos, e junto com os desfiles, a gente vai ter também show de novos talentos, que vão trazer aí um tributo aos nomes da música brasileira internacional, como Marília Mendonça, Amy Winehouse, Elis Regina. Então, vai ser um mix de música e moda. Perfeito. E para o pessoal, eles podem chegar aqui, que horário? Vocês não estão prontos esperando por eles, que horário? O evento está marcado para as 16h30, sendo que os desfiles começam às 17h. Perfeito. Muito obrigada, Marina. Ó, Gabi, eu acho que eu e você, a gente pode aí se preparar para vir no domingo aqui, participar desse festival, tá? Eu venho bem colorida, você também, a gente vem juntinhas para cá. Bom, tchau.